E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo para vocês mais um vídeo de Koffer aí no canal e trazendo para vocês as novidades e dicas de como você está aproveitando da melhor forma os eventos que chegaram hoje, família, é isso mesmo. Então fica comigo no vídeo até o final, é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês as novidades e como vocês conseguirem todas as recompensas. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar a você se inscrever, ativar o sininho e ativar a notificação para não perder os próximos vídeos de Koffer aí no canal. Deixa o teu likezão maroto para fortalecer o meu trabalho, compartilhar esse vídeo e vamos nessa. Então galera, olha só, chegou hoje o evento de login que eu falei para vocês que está chegando. Então está aqui o evento de login, ok? Então aí você vai estar ganhando aqui no total de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 rubis. Lembrando galera que está para chegar outro evento de login, certo? A partir aqui do dia 20 de novembro, então vai estar chegando outro evento de login e você vai poder estar ganhando 1.500 rubis, além de 100 tickets de invocação X. Tanto de carta de batalha, quanto de lutador, ok? Para poder você estar utilizando na próxima atualização. Que vai estar chegando dois novos personagens aí, X, ok? Vamos ver lá quais os personagens que vai estar chegando, as novidades que vai estar chegando para nós. Outra coisa que chegou aqui também, família, é o espetáculo. Como você vai estar concluindo o espetáculo? As regras aqui são básicas, você precisa adquirir cartas, seja combinando ou seja na invocação, ok? Então cada carta tem uma quantidade de pontos que você consegue obter. A 3 você consegue obter, de 3 estrelas você consegue obter 8 pontos, 4 estrelas, 40 pontos, 5 estrelas, 200 pontos, 6 estrelas, 3.000 pontos, ok? Isso vai se acumulando e você precisa de um, você, conforme você vai acumulando os seus pontos, aqui tem a quantidade que você precisa para obter cada recompensa. A recompensa final, que é um seletor, certo? De Boss, Syndrome e SS, que são cartas FES, ok? São cartas muito boas, você consegue selecionar uma. Então se você tiver um desses set aqui, um desses sets, e estiver precisando de uma carta, ok? De uma carta dessas, ó, tem uma dessa daqui. Então com esse seletor eu consigo pegar mais uma. E aí no próximo espetáculo, que pode vir futuramente, eu consigo completar uma carta FES, um grupo desse aqui de cartas, ok? Então vale a pena, mano, na minha opinião vale a pena. Além disso, você vai conseguir adquirir essas caixas misteriosas. Dentro dessas caixas misteriosas tem diversas recompensas, mas a recompensa mais importante aqui é o bilhete de invocação de lutador X. E o bilhete de invocação de cartas de batalha X, que você também vai conseguir adquirir através aqui dessa caixa misteriosa. Então aqui tem um total de 10, 20, 40, né? 65, 70, 100 caixas misteriosas. Então dá para você adquirir também bastante bilhete aqui. Show? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui o negócio. Vou fazer uma invocação aqui de cartas. Vou fazer uma invocação aqui de 10. Vamos ver o que vai vir aqui. Olha, não veio nenhuma carta... É... Só veio carta 3 estrelas e 4 estrelas, ó. Não veio nenhuma 5 e nem 6. Então eu consegui ali 240 pontos, né? Através daquela invocação. E olha aí, somou aqui já a pontuação. E também eu consigo fazer isso, mano, combinando as cartas. Eu venho aqui. Você pode combinar as cartas. Combinar. E você pega e coloca aqui combinação simples. Olha aí, ó. 80 pontos lá, tá vendo? Eu posso fazer combinação também com as cartas de 4 estrelas. Olha lá, 40 pontos. Tem carta... Agora você tem que ter certeza, mano. Porque você não vai combinar cartas que você usa, né? Combina cartas aí que você não utiliza. Beleza? Deixa eu combinar essa daqui pra vocês verem. Olha lá, 200 pontos. Certo? Então é dessa forma que você consegue adquirir pontos no espetáculo. Beleza, família? Lembrando que também tem aqueles tickets, né, mano? Que você ganha aí. Então você pode ter bastante tickets já guardado aqui, ó. Ticket de invocação de... Ó. Cartas. Então você pode estar utilizando esses tickets também. Também conta pra poder estar somando ali no espetáculo. Olha aí, ó. 416 pontos. Aqui eu já consegui uma carta 5 estrelas. Tem essas cartas aqui também, 5 estrelas. Carta de 5 a 6 estrelas aqui também, ó. Vou utilizar. Ó lá, 200 pontos. Certo? Ó, outra carta aqui. Então, todas essas cartas somam uma ponta, ó. 200 pontos. Eu acho que eu já consegui desbloquear alguma recompensa lá, não foi? Já. Primeira recompensa aqui. Deixa eu resgatar ela. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se já dá pra abrir ela, né? Não sei se já dá pra abrir ela. Vamos lá. Encontrar ela aqui, caixa misteriosa. Olha ela aqui. Já dá pra usar ela, certo, família? Ó, já dá pra usar ela. Vamos ver o que vem pra nós. Não veio nenhum ticket de invocação e nenhum ticket de carta de batalha. Claro que tem outras recompensas que você tem. Mas tem chance, sim, de vir carta de batalha e carta de lutador X. Beleza? Tchau, galera. São essas novidades que eu tinha pra trazer pra vocês aqui nesse vídeo. Está chegando dois novos lutadores X aí. Ainda em novembro. Então, assim que eu tiver novidades pra vocês, eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal, beleza? Não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, ativando a notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixar o likezão maroto nesse vídeo pra fortalecer. Compartilhar esse vídeo com teus amigos e tamo junto. É nóis, valeu, até o próximo vídeo e fui!